Playoffs Houston Rockets vs Los Angeles Lakers Vamos ver... Ah, é na Arena dos Lakers, ó Staples Center, né? A gente com a mesma roupa e os caras com a mesma roupa também da última vez Ninguém mudou o uniforme Eu acho que se eu mantenho o uniforme, eles também mantêm, né? Só tem que tomar cuidado com o cara que faz muita cesta de três Caraca, eu pulei primeiro Foi mais alto e o cara ainda deixou a bola cair Vamos lá, hein? Esse cara é bom de três, hein? Tem que tomar cuidado Vambora Vambora, Lebron Aê, garotinho, já abrindo pra cá Assistência do Lebron Lebron de vez em quando eu mando ele vender cocada na feira Mas de vez em quando ele faz as coisas certas também Até o Caruso tá pegando rebote A gente mais do que eu Empurra esse cara aí, velho Entrou e saiu Bom Tá dois a zero Será que eles vão desempatar? Ah, reboteiro aqui Tá pensando o que? É sua, Caruso Caraca, duas erradas aí Tem alguma macumba nesse jogo aí Que não tá deixando a gente fazer as coisas É porque até eles conseguiriam empatar Agora que empatou, vambora, né? Vamos jogar basquete agora? Vambora? Calma, calma Ah, não posso ficar muito tempo aqui, né? Aê Vamos começar a movimentar o placar logo de cedo Pra pros caras saberem quem é que manda na parada Ele vai tentar de três Cuidado Aí, não falei? Acertou Ai, ai Vambora Vamos que tem jogo Tome Vocês fazem, eu faço também Logo no começo do jogo, né? É, nem sempre cai, né? Vai depender também do placar do inimigo Ah, velho Não bota fé não Que esse cara fez de novo Não dá pra brincar, não Os caras tão fazendo cesta de três direto aí, Caruso Não vou mais tocar pro Caruso Segura, segura Aí, ele vai dar Kurt Violation Aí, não falei? O cara tava mais de três segundos dentro do garrafão Bola é nossa Que dares o quê, rapá? Quem tá jogando um bolão aqui sou eu Ih, não caiu Eles tão com dois pontos na frente Vamos segurar esse aí, galera Bora Vai, Lebrão Isso, garotinho Não é só vocês que fazem de três Ah, foi de dois Bom, tudo bem Pelo menos a gente empatou, né? O que que foi? Ah, o Houston pediu tempo Quando eles pedem tempo A posse de bola vem pra gente, será? Acho que não Vamos ver se na volta A bola ficar com eles É porque Tem que ver se eu vou ficar Ah, vou ficar sentado também Ah, não A bola continua com eles Quando eles pedem tempo A bola Continua com eles 21, beleza Tamo levando Vai, Lebrão Contigo Ainda bem que foi rápido Se ele tivesse demorado um pouquinho O cara tinha pegado a bola Tamo lá com 23 Vamos anotar mais essa vitória Em cima do Houston Não deixa não É nossa Pelo menos rebote tem, né? Foi falta O Jay Harden O Jay Harden é o Barba, né? Fez falta no Lebron É, é o Barba Vamos lá, Lebron Tá de brincadeira, velho Não erra essa não, hein? Bora, rapaz Nem rola também, não Bora Aí É, um é melhor do que nenhuma, né? Vão deixar o cara remessar É Vamos lá Eu tenho que lembrar Eu tenho que lembrar que é só um jogo Não posso ficar muito nervoso É só um jogo Toma na sua cara Vocês vem fazendo a nossa cara A gente faz na de vocês também Tome e toco, menino É deles, mas pelo menos não foi sexta Cuidado que ele ia tentar, né? É, ele ia tentar, né? Podia ter dado um toco Mas preferiu fazer a falta pra dar a bola pro cara, né? Você sabe que o Barba não erra Bora, Barba Bora, Barba A rocha Falei Nem adianta ficar tremendo a câmera aqui, ó É, quase, às vezes até adianta, né? É, não adiantou muito não Vamos lá Que a gente tem que aumentar essa Esses números aí Vai Nossa, velho A galera tá braba mesmo, hein? Aí pelo menos o Anthony Davis Tem um aproveitamento melhor de lance livre Falei Lakers Bora Isso 28 a 23 Vamos lá Não vamos deixar eles fazerem E vamos fazer tudo Ah, ele tá deixando os caras fazerem sombra Eles passam Não, velho Como é que? Pega aí, Caruso A bola é deles, né? Vamos lá Bom, pelo menos eles ainda não fizeram Mas estão tendo a segunda chance, né? Ó, o passando aqui Tá passando ali, ó Isso, contra-ataque rápido Falta e cesta Falta e cesta Do jeito que eu gosto Ainda foi no Anthony Davis Ah, não, foi não Bora Faz essa cesta aí, Rondo Rondo é o campeão de falta Mas também quando quer fazer cesta, sabe Segura Segura, segura, segura Cada um no seu Cada um no seu Isso, o rebote é nosso Por que que eu demorei tanto pra me... É isso? Falta e cesta, beleza Vocês estão ajudando a gente, cara Perfeito Chuá Já tô com 13 pontos, hein E ainda estamos no segundo quarto Caraca, velho Aí começou a fazer de três Quando a gente abre mais ou menos uns dez pontos O time adversário começa a fazer cesta de três direto Era pra ter tocado pra mim O cara não deixou sair Ai, quase que deu o corte violation O rebote é seu Pô, Anthony Davis Brincou, hein Falei que o rebote era seu Tá ouvindo, não? Ele vai tentar Isso, garoto Ele ia tentar entrar Só pegou a bola e vazou Nossa, velho Acho lindas essas pontes aéreas Dá aquela humilhada bacana no adversário Que é pra ele poder saber Como é que é jogar contra os Lakers Aqui em casa No Staples Center Ele vai fazer sombra, ó Pro cara passar Bora Você vai ter que arremessar, amigo Ah, velho O cara fez de três, velho Falta Dois lances livres Logo no finalzinho Primeira certinha Perfeita Aqui não tem preparação não Ficar quicando a bola não Um segundo ponto seis Errou Arremessou de qualquer forma Depois do sinalzinho, né Até agora Estamos levando tranquilo Quase dez pontos de diferença Quinze pontos Um rebote Nenhuma roubada E nenhuma assistência Normalmente eu consigo fazer Mais rebote do que isso Ah, tá de boa Nossa Ah, velho Arremesso perfeito, bicho Pelo menos eu peguei rebote Pelo menos eu peguei rebote Aí Dezessete pontos Tá pensando o que, rapá Cada um marca o seu Cuidado O Barba vai entrar, velho O que que eu falei Pode dar mole pro Barba, não Era pra ter enterrado, bicho Você acredita que até agora Eu não consegui pegar essa manha De enterrar direto Sei lá Se eu tenho que As habilidades eu já tenho Já fiz algumas enterradas Só que tipo Sai sem querer, né Rebote é meu Vai, já liguei o contra-ataque Ô, Lebron Já era pra estar lá Do outro lado, hein Ah, não tinha ninguém no rebote Mal minha, galera Foi mal, foi mal Ah, que falta o que? Foi na bola totalmente Eu ganho tipo um bônus Alguma coisa assim Se eu ficar o jogo inteiro Sem fazer nenhuma falta Agora como eu fiz a falta Meu bônus foi pro banco Sessenta e dois a quarenta e quatro Moleza Esse baixinho aí vai querer entrar Ele também é muito bom de três Que isso Uai Eu tinha pego a bola Como é que essa bola apareceu na mão do cara Isso Ah, velho, aí Tome Vinte e um pô Nossa, essa daqui a gente tá levando assim Na lavada É pra variar que tem umas que a gente só ganha nos Quarenta e oito do segundo tempo também, né Vamos lá Eles têm tempo pra fazer Tem cinco segundos pra arremessar Ele vai tentar Não falei? Fim do terceiro quarto Vinte pontos na frente Caramba Que lavada Olha aí É aquela finta Malandra de sempre, né Jogou pro lado Fez Aê Outro também lindo, né Aquele toco Teve um no jogo Acho que passado Retrasado Que o Anthony Davis Deu um toco Pegou a bola na hora É como se ele não bateu na bola Ele simplesmente O toco dele foi ter pego a bola Vamos lá Demorou pra caramba Essa tela preta aí Assistência do jogo Olha, velho Que ponte aérea Ah, não mostrou A câmera não mostrou É, não posso marcar muito na frente Que senão eles Aí, ó É, nossa Calma Isso Já tinha eu aqui no rebote também Tá tudo tranquilo É, já tô com mais de vinte pontos Eu quero fazer sempre mais de vinte e cinco Que eu ganho um bônus Pô, fez de três, ó É, eles não tem nada a perder Eles podem ficar arriscando, né Falta em cesta Aqui eu nem respiro, rapaz Só Categoria Vamos lá, hein Eu quero fazer pelo menos vinte e cinco pontos A gente já tá no quarto quarto É o último Mas tem tempo suficiente Acho que dá Ele vai arriscar Já liga o contra-ataque logo Não dá chance pros caras nem descansar, não Isso Passei dos vinte e cinco pontos Beleza Deephooks Ganchos profundos Ai, caramba É, deixaram o cabelo passar, né Bora Toca aí, amigo Ih, errei Mas não tem problema, não Posso arriscar até de três Que tá tranquilo A gente vai ganhar Cada um no seu Vai, Lebron Já sabe como é que é o esquema, né Isso Caramba Linda Essa, hein Tá pedindo tempo pra quê Não vai adiantar muita coisa, não Galera A dançante Vamos direto pro jogo Que eu não quero saber de enrolação Ah, é Eu tinha que marcar Esse cara que arremessou agora Bora Ah, eu sozinho Contra todo mundo Também não, né Cuidado, Caruso Não vai arremessar não Que isso aí é ruim Caraca, deram um tapão na minha mão Não, velho O juiz não viu isso, não É nossa Vai, vai, vai Deixa eu armar isso aqui Aí, pelo menos Ah, não, velho Debaixa da cesta Não posso confiar em você, não Nem em mim, né Que era pra eu marcar esse cara Que enterrou Ah, eu queria sair do 26 Bora, velho Toca essa bola Eu sou muito mais alto do que o cara Solta Ah, velho Ainda vou descobrir quais são os esquemas desse jogo Que eu ainda não peguei o jeito Falta um minuto ainda Temos tempo Caraca, velho Como é que essa bola não cai, bicho Aí, a Dante Davis caiu, pelo menos Pô, bem que eu podia acertar uma de três, né Ia ser lindo Fechar com chave de ouro Ele vai arremessar Não falei Aí, ó Aí, garoto Caraca, a pontuação nossa tá braba, hein 50 segundos Aí, pelo menos ele não pegou duas vezes o rebote, né Ia ser muita humilhação 39, o cara não deixa Aí 28 Será que dá pra chegar a 80 pontos? Eles estão arriscando mais porque agora eles não tem mais nada a perder 20 segundos É o último ataque E é nosso Ah, velho O cara tocou errado Tudo bem, vocês podem fazer uma Não tem problema, não tem problema não Vamos lá É a última Eu quero tentar de três Ou, sei lá Ou de dois Ou do jeito que der 3, 2 Hum, entrou e saiu Mas tudo bem Errei pra caramba Mas também Foi, acho que o jogo que eu fiz mais pontos 79,55, rapaz Esse é o jogo 3 já, né Eu acho Mais uma medalha de finalização De arremesso Daqui a pouco vai ter também Mais cinco minutos Música Legenda Adriana Zanotto